Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Vivemos esperando dias melhores É, dá Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Rapaziada aí, de 20, 30 anos de amizade Chegando junto aí Temos esperado Que saudade dessa rapaziada O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre